Para falar sobre esse aumento de casos, também sobre outros assuntos relacionados à pandemia, estamos em contato agora com o doutor Sérgio Zanetta, médico-sanitarista, professor de saúde pública do Centro Universitário São Camilo. Tudo bem, doutor? Bom dia, obrigado por atender aqui a Band News FM. Bom dia, Ivan. Bom dia, Ellen. É um prazer estar aqui. Bom, queria saber justamente a sua avaliação sobre essas medidas que foram tomadas recentemente tanto pela Prefeitura quanto pelo governo do Estado. A gente estava comentando aqui mais cedo que, ao mesmo tempo em que o prefeito fala não é hora nem de flexibilizar, nem de dar uma endurecida nessas normas, a gente está vendo aí o poder público tomando algumas medidas ali já, talvez com algum receio de um aumento dos números de casos e de internações por coronavírus. Infelizmente, a pauta prioritária está sendo para as autoridades a pauta política, a pauta eleitoral. Porque, do ponto de vista científico, nós estamos com um aumento da curva de transmissão, nós já estávamos em alta transmissão e agora nós tivemos um recrudescimento dessa transmissão, que parece que se inicia por aquelas pessoas que estavam guardando quarentena, isolamento, e que resolveram circular nos últimos 15, 20 dias. Então, já existe uma situação de aumento importante. Os leitos de UTI só não estão mais cheios porque melhorou o manejo clínico dos pacientes de modo a que eles fiquem menos graves, então eu tenho menos necessidade de leitos de UTI, porque eu inicio medidas de oxigenoterapia menos invasiva precoces. Mas é alarmante a situação, há hospitais privados que aumentaram em 50%, 60% a movimentação de internações por Covid-19. E isso se reflete também nos hospitais públicos. Por que eu suspendi todas as cirurgias eletivas? que estavam aguardando oportunidade durante toda a pandemia. Por que? Existe um risco, um risco elevado de nós termos que adotar medidas mais duras, mas elas estão sendo postergadas para depois da eleição. Isso é um equívoco, tem sido um equívoco, a politização desnecessária e equivocada de medidas que deveriam ser tomadas do ponto de vista científico. Doutor Sérgio Zanetta, o senhor é médico-sanitarista. Hoje o senhor está na linha de frente em unidades de saúde pública e privada também? Sim, eu acompanho o atendimento. Eu sou um professor universitário também da Faculdade de Medicina. Eu acompanho a formação e o atendimento dos pacientes nas unidades. Esse índice divulgado pela Prefeitura de 76% dos leitos de UTI da rede privada da capital. É um índice que pelo que o senhor está percebendo, está sentindo, ele se confirma, está dando para ver isso realmente, esse recrudescimento dos casos? Olha, isso é uma pergunta importante. Se fosse no início da pandemia, ali em março, abril, esses índices de ocupação de UTI estariam muito mais altos. O que acontece é que nesses seis meses, os clínicos, os médicos aprenderam a lidar com casos que estavam se agravando. Então, nós intervimos hoje precocemente. O paciente dificilmente, tem pacientes que eu evito que fiquem mais graves. Então, eu tenho uma menor ocupação de leitos de UTI com pacientes muito graves. Então, hoje, o parâmetro de ocupação de leitos de UTI está, inclusive, um pouco distorcido. 75% com tudo que nós estamos conseguindo, com ter o paciente em enfermarias ou em cuidados menos intensivos, significa 95% de ocupação no começo da pandemia. é um número excessivamente alto. E isso está acontecendo porque é um descontrole da transmissão comunitária da epidemia. Medidas precisam ser tomadas. O problema é que essa está sendo uma discussão levada a cabo pelos políticos, o que é um equívoco. Os médicos, os epidemiologistas, os cientistas, é que deveriam estar inspirando essa decisão. O momento político é muito agudo e daí as pessoas ficam tampando com uma peneira. Veja, há uma grave crise, há um aumento acentuado da transmissão que fez com que uma medida sanitária fosse tomada. Foram suspensas todas as cirurgias que podem ser programadas. Mas são cirurgias importantes. Então, por que foi feito isso? Porque esta é a primeira medida de contenção. Outras devem se seguir e medidas mais duras precisam ser tomadas, não foram nesse momento por causa do momento político. Veja, eu estou restringindo o funcionamento de escolas. As escolas são um ambiente mais seguro que pode ser. A escola é muito mais segura do que um estabelecimento que vende bebidas ou do que uma festa, um lugar onde todos estão usando máscara. Eu tenho professores, eu tenho funcionários, eu tenho uma comunidade crítica e mantenho as demais atividades, as pessoas circulando sem nenhuma confrontação. As pessoas frequentam lugares sem máscara, as pessoas fazem festas e no máximo que a autoridade pública faz é fechar a festa, sem nenhuma responsabilização das pessoas. Se eu digo que não pode e não obrigo e não exerço a autoridade pública, é a mesma coisa que dizer que pode. E essa é uma coisa que a gente falava desde o começo da pandemia, né, doutor? Que era, no mínimo, um contrassenso, você esticar a quarentena, esticar o estado de calamidade pública, mas aí libera o bar, libera o show, libera, né? Porque as pessoas, elas acabam ficando confusas nisso também. Ontem, quando a gente entrevistava outros médicos aqui para também repercutir essas decisões, uma professora mandou um relato aqui e falou, olha, lá na minha escola a gente está fazendo bolha, a gente está separando os alunos, a gente está fazendo tudo o que é preciso. Tudo bem, chegou o final de semana e aí eu comecei a receber fotos dos alunos da minha turma, todos eles juntos, numa festinha de aniversário. Então, isso acaba também colocando por água abaixo um trabalho que se faz, como o senhor falou, a escola é um lugar que seria mais seguro. Aproveito para emendar essa pergunta. O senhor acha que, no caso de fato houver uma segunda onda ou um endurecimento da primeira, que nunca acabou, já que esse é um conceito subjetivo, o que o poder público deveria fazer de diferente? Porque o que a gente ouviu aqui das autoridades, do centro de contingência, é que o que deve acontecer é eles irem regredindo no plano São Paulo, aquele que já está colocado. Então, seria agora, por exemplo, o fechamento das escolas que abriram por último, museus, a área cultural. Mas dá para fazer algo diferente ou seria esse o caminho mesmo, a gente começar a regredir dentro daquele plano que foi proposto pelo governo de São Paulo? Essa pergunta é fundamental, Ivan, porque o plano São Paulo, ele é a expressão de quais foram as opções das autoridades para abrir a atividade. A opção foi abrir a atividade que envolve ganho, envolve o ganho imediato, com relevância social diferenciada. A última a fechar deve ser a escola. Esse é um aprendizado internacional. Então, não é a regressão do plano São Paulo, mas é a sua reorientação. É preciso fazer uma escolha à sociedade paulista. Nós vamos proteger as crianças, proteger a escola, diminuindo a transmissão comunitária. Então, significa o que for aberto e não controlado de modo adequado, precisa ser reorganizado. E não deve-se começar o fechamento pelas escolas. Isso é um equívoco. As escolas são um lugar mais seguro. Como relata a professora, o problema é o que os pais estão fazendo com as crianças fora da escola, levando à praia, levando a festinhas, promovendo encontros sem máscara. Então, essas atividades podem ser todas mantidas com as três regras de ouro. Distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Por um longo tempo. As vacinas serão boas, mas só vão poder imunizar mais que 20% da população, provavelmente em 2022. Então, nós temos uma longa trajetória. Eu acho que devemos reorganizar o Plano São Paulo. Ele está equivocado. Ele privilegiou o ganho e o comércio, em detrimento da sociedade, das crianças, da educação. Ele não pode simplesmente retroagir na ordem que ele foi aberto. Ele precisa recrudescer onde é preciso ter mais disciplina e fazer todo o esforço para controlar na comunidade para poder, o lugar mais seguro que é a escola, poder funcionar protegendo nossas crianças que precisam da escola para ter segurança psíquica, segurança física, muitas vezes, e segurança alimentar. É um desafio muito grande, mas que não dá para fazer sem que a verdade seja dita olho no olho. Nós precisamos discutir e tomar medidas técnico-científicas, não aquelas inspiradas só por quem é mais interessante politicamente para ser atendido. Bom, a gente está conversando aqui na Band News FM com o médico-sanitarista, professor de saúde pública, doutor Sérgio Zaneto. Nosso tempo é curtinho, doutor, mas eu acho que deu para entender bem o tom e, claro, que é um problema que ainda... Os números enganam às vezes, né? A gente acha que dá para esmonecer, dá para relaxar, mas não dá. Eu queria, para encerrar, falar sobre essa questão das cirurgias eletivas especificamente, porque a gente fez aqui recentemente uma série especial falando sobre os desafios do próximo prefeito, os desafios da próxima gestão. Eu cuidei do capítulo que falava da saúde. Os especialistas que eu escutei, todos eles, claro, falaram da pandemia, falaram de vários desafios, mas todos eles colocaram ali a fila, não só de cirurgias eletivas, mas também de exames, enfim, que foram... que foi parada, foi paralisada durante o período aí de confinamento, né? Era um número muito grande, eu até peguei aqui, ó, o adiamento de 170 mil consultas, 46 mil pacientes esperavam numa fila por uma cirurgia, isso é que são dados só da Prefeitura de São Paulo. Queria que o senhor pudesse falar se o desafio é esse mesmo e se essa nova paralisação pode provocar mais problemas aí no futuro, principalmente para o próximo gestor da cidade de São Paulo. Ivan, essa é a grande questão, se levarmos em conta o aprendizado científico que tivemos no manejo da pandemia, nós aprendemos, e o SUS nos apoiou com isso, e São Paulo tem uma rede privada e pública privilegiada, que é possível controlar a pandemia sem colocar em colapso o sistema de saúde. Então, com a estrutura de saúde que nós temos de leitos e de hospitais, é possível dar conta da pandemia, com as técnicas que temos hoje disponível, e é possível também manter as atividades e as cirurgias, desde que eu pare de bater bumbo. O que eu digo bater bumbo? abrir hospital de campanha que não tem utilidade nenhuma. Nós temos hospitais fechados na cidade de São Paulo. Então, toda a estrutura pronta e só um andar aberto. Abra esses hospitais. Esses hospitais podem ser hospitais só para fazer cirurgias eletivas ou só para atender Covid. Então, São Paulo tem estrutura, é preciso um cuidado, e isso eu não estou fazendo uma observação política, é absolutamente técnica. Eu tenho estrutura, eu preciso reorganizar essa estrutura na assistência hospitalar para poder fazer as duas coisas. E apoiar no que o Brasil tem de mais importante que nos diferencia de outros serviços de saúde. Nós temos uma atenção básica de saúde, capilarizada na cidade e no país, capaz de, sendo estimulada, podendo trabalhar adequadamente, dar conta do manejo da maioria dos problemas de saúde que as pessoas têm, inclusive dos casos menos graves e médios de Covid na própria unidade de saúde, que precisa ser equipada, precisa receber estímulo e apoio para que o médico de saúde da família, a unidade de saúde do bairro, possa exercer o papel que deve exercer nessa pandemia e que não está sendo trabalhada adequadamente. A gente conversou aqui na Band News FM com médico, sanitarista e professor de saúde pública do Centro Universitário São Camilo. Doutor Sérgio Zaneta, muito obrigada por atender a Band News FM. Obrigado, Hélio, obrigado, Ivan, e aos ouvintes da Band News. Um grande abraço. Obrigado, doutor. Bom fim de semana.